Música 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 Oi Música 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 Olha só o que eu encontro aqui Olha o vlog é Contros de elevador neste episódio Eu to fazendo a chuca aqui ó A playlist é só metal Vim na van sim Hoje vai ter o que? Grito Hoje vai ter grito hein É voltado Descarreguei E me perdi E aí Um caos muito interessante aqui ó Esse rapaz foi no show dos performance Ao longo do 2016 Caramba Que isso, dá um oi pro vlog Auuu É o vlog do vlog O vlog do Nato é muito chique Dessa câmera aqui É aquela preta Você viu o vlog que eu filmei com ela É verdade quando você dá o Vira pra você ainda Mas tem o... Mas ela filma muito bem Na real eu Eu queria muito que viesse pra virar A tela pra ver o que eu tô fazendo A referência né? Tá bonito Tá isso aí Pode ser um pé bonito Como é que é? Gorila? É isso? Por que? Porque ele é um negócio que você consegue prender ele Ele é articulado assim ó Ele é tipo o pé do Guerra dos Mondos lá, sabe? De Guerra dos Mondos mesmo Segurou? Segurou? Firmíssimo Firmíssimo Como nunca Que isso hein Que isso Rapaz largou Vai Isso Café Café você tem aqui Uma opção de café suave Café encorpado Suave, suave Vai Tá de noite já quase Aí você pega o copinho da outra marca Ah sim Coloca aqui Dá ali Quase que pingou pra fora hein Quase que pingou na lente inclusive Tô viciado nessa porra aqui O que você tá viciado Léo? A banda Essa banda é maravilhosa O que você chama a banda Léo? Sleep Tolkien Sleep Tolkien Oh my god Fredo Tô vindo a viagem inteira Tá doido Olha lá parece o Corpo do Cavaleiro do Zodíaco Com a armadura na cabeça Olha Enquanto uns ouvem metal O que que o menino tá ouvindo? Viado da campanha Em renda É barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Meu eu não trouxe o meu SQUIZER Você trouxe o seu SQUIZER? Você aí de casa Você trouxe o seu SQUIZER? Você trouxe o seu SQUIZER? Você trouxe o seu SQUIZER? Na episódio de Meu e pior que Eu trouxe o meu SQUIZER ó Eu ia botar ele aqui e não gostei Eu ia botar ele aqui e não gostei Você tem que ouvir o tipo Pra mim sai no seu lugar Meus TV eu sei perto do plano holandês Não vai dar Plano holandês Plano holandês Não sei o que porra É um CHU 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 E eu tô com aquela branca Da golinha CHU 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 também Tá bonito Tá bonito assim ou tá bonito com a gola CHU 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 CHU? Eu acho que hoje pode ser assim Porque você dá uma variada De uma variada Mas você vai de branco? Eu vou de pintinha É Verde e preto O Paulinho Falou que Olha lá o Paulinho No seu habitat natural Falou que eu tô triste Porque o Paulinho também é lindo Ah o Paulinho também é lindo Aí ele falou Não mas aí eu posso ser o Paulinho Se esse cuscuz for vegano Se esse cuscuz for vegano O vegano aqui vai ficar muito feliz Muito feliz Maquia e conversa vai Ok conversa De nada Olinho Oh Serinho Pomada de hetero top Tip tax da minha filha Caralho eu posso criar uma paz pra fazer meu vídeo? O cara tá fazendo bagulho ali né? Porra Eu tô fazendo um vídeo aqui Tá todo mundo falando Caralho Desculpa eu não sabia que você tava fazendo um vídeo aqui Senão eu não estaria falando Léo Tem só uma câmera aqui do tamanho de um arrolho E você mistura na cera Produto utópico né Léo Você estraga o cabelo Aí assim agora que o cabelo ele tá todo escroto Deixa ele aqui escroto Aí eu vou pegar minha pomada de hetero top aqui Um tranchinho aqui E vou fazer o que? Esse bacana Pode Ó Presta atenção aqui meu amigo Ó Meteu o salvador Babel o salvador da lenda Caralho ó Não é que eu consegui? Ó o do cavalo aqui O rabo do cavalo Vamos ser vegano Com o tiktok da minha filha Tiktok da minha filha Tiktok da minha filha Aqui Ó lá E você prende um outro Aqui eu tô fazendo outra visão Se você quiser incluir no seu vídeo Prende em qualquer lugar aqui Onde dá pra prender É muita arrepiação né Mim? O que é o que? Skywalkers Aí fica esse cabelo escroto assim Com o bigode do salvador dali E é isso Você fez seu cabelo? Eu fiz meu cabelo Mesmo te atrapalhando Mesmo te atrapalhando Você passou a pasta? Passei, pasta base Você botou o tiktok da sua filha? Botei Você arrumou seu cabelo? Arrumei Então tá bom Play Passei, pese Os ossos que assombravam a dormir Me proporceram cessa fogo Alenando que eu não sei sorrir Que eu não sou mais o mesmo Que eu vivo no passado A CIDADE NO BRASIL 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 Foto Eu falei pra ele que cada foto é um monte de foto É o Sova cantando Deus abençoe Deus abençoe e guarde ilumine amém Tudo de bom no coração É o conteúdo sendo gerado Tem gente trabalhando É isso, é isso Entenda que é mais Pra dançar alguma coisa Estamos aqui hoje em Taubaté Convivendo com a fauna local Gente, vamos lá pro camarim? Bora Estou cansado